Vamos agora à atualização dos casos de dengue na Ilha do Maio. Segundo dados da Delegacia de Saúde da Ilha, a Ilha já diagnosticou mais de 50 casos de dengue desde o mês de agosto. Desde o início do mês de agosto, a Ilha do Maio já registou dezenas de casos de dengue. Segundo o Delegado de Saúde, Elton Cruz, os diagnósticos têm sido confirmados na sua maioria nas localidades de Calheta e Barreiro. Neste sentido, a Delegacia de Saúde e as instituições competentes estão no terreno com ações de luta antivectorial nas casas, de modo a abranger todas as zonas. Elton Cruz destaca que os casos de dengue diagnosticados na Ilha até ao momento são casos ligeiros e sem gravidade. Os pacientes apresentaram sintomas da dor de cabeça, diarreia e vómito. De acordo com o responsável da Delegacia de Saúde, as pessoas já conhecem as medidas de proteção contra dengue, mas a Delegacia Local tem reforçado as informações no terreno. Segundo informações atualizadas, os casos de dengue voltaram a diminuir na ilha no final de agosto e início de setembro.